E aí galera, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês como instalar o mod menu Mod muito foda Esperar, carregar aqui Certo Ativar Aqui Mod menu Você vem em player Isso aqui é pra você mudar o seu personagem Você pode ser quem você quiser Escolher um aqui pra vocês verem Uma mulher Vou mudar aqui pra marca de novo Aqui O teleporte Você pode ser dela transportar pra qualquer lugar do mapa Eu vou pra casa do Trevor Agora Fixed player é pra aumentar o colete, aumentar o sangue Marcos stat é pra aumentar as estatísticas Se você clicar aqui é do Sonic Crash, você vai ganhar 10 milhões Aqui é pra aumentar o nível da polícia Pra diminuir Nunca ser procurado Primeira pessoa Esse é o mais foda Primeira pessoa Desativar aqui Invencível Nunca morrer Você morre com nada Nada mesmo Esse aqui eu nem sei o que é Esse aqui também não Esse aqui é de nunca morrer de parte d'água Que porra é essa Peraí Aqui é de correr rápido Super pulo Armas Todas as armas Nunca carregar Aqui isso é o mais legal Se liga Cadê o carro Botar esse pau num carro Aqui Aqui você pode ter o carro que você quiser Vou escolher um aqui Entra Se liga agora Legal né Agora você vê imundo Isso aqui eu também não tô ligado Isso aqui ó Se liga Aumenta as horas do dia Passando 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 Amanheceu Isso aqui é o tempo O mais legal é isso Chuva Super chuva Chuvinha Isso aqui eu nem sei o que é Neve Mais neve Mais neve E neve de boa Valeu galera Agora eu vou ensinar vocês como instalar Bota Pagodão Ponto Net A voz do canário vai sempre falar do gueto A voz do canário vai sempre falar E sai da frente que lá vem a sorra Sai da frente que lá vem a sorra Sai da frente que lá vem a sorra E vai, vai, vai E vai, 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 e vai Deixa aí, deixa aí que eu quero ver, deixa aí, deixa aí que eu quero ver, deixa aí Eu não sou de fachá, a cabosa pra ninguém, não Só pra Jesus Cristo e minha mãe, tá ligado? Se vier, tem, se vier, tem, se vier, tem, se vier, tem Mas eu não sou de fachá, a cabosa pra ninguém Só pra Jesus Cristo e minha mãe, tá ligado? Se vier, tem, se vier, tem, se vier, tem, se vier, tem Chile que parceiro que tá no comando, não vem pro meu lado que eu sou o canário Se vier, é bagaço, se vier, é bagaço, se vier, é bagaço, bagaço, bagaço E sai da frente que lá vem a porra, sai da frente que lá vem a sorra E vai, e vai, e vai, vai, e 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 vai... Tiago Lompas, estourado, Gilma Sousa, meu fotógrafo, o barril Mas eu não sou de baixar a cabeça a bradeteio Pra lembrar o速amento da criança pra junge Se vim é tem, se vim é tem, se vim é tem, se vim é tem Badeira eu não tô e vai já a cabeça pra ninguém Vem, 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 pros amigos eu tiro o chão Se vim é tem, se vim é tem, se vim é tem, se vim é tem Se vim de parceiro que tá no comando não vem pro meu lado que eu sou um cavalo Se vim é tem, 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 se Sai da frente que lá vem a zoa Transcrição e Legendas por QTX Vem pro meu lado que eu sou o canário Cidinha, é o bagaço Cidinha, é o bagaço Cidinha, é o bagaço É o bagaço, 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 bagaço E sai da frente que lá vem a porra Sai da frente que lá vem a sorra E vai, vai, vai Tiago Lumpas, estourado Gilma Sousa, meu fotógrafo, barril Mas eu não sou de baixar a cabeça pra gente Não sou de alemão, não vai chumir Cidinha é trem, cidinha é trem Cidinha é trem, cidinha é trem Mas eu não sou de baixar a cabeça pra gente Vem, vem, vem Prozadeiro eu tiro o chapéu, tá? Se vier tem, se vier tem Se ligue Vou botar um spawn num carro aqui Aqui você pode ter o carro que você quiser Vou escolher um aqui Entra Se ligue agora Mísseis Legal, né? Agora você vê em mundo Isso aqui eu também não tô ligado Isso aqui, ó Se ligue Aumenta as horas do dia Passando, 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 passando Isso aqui é o tempo O mais legal é isso Chuva Super chuva Chuvinha Isso aqui eu nem sei o que é Neve Mais neve E neve de boa Valeu galera Agora eu vou ensinar vocês como instalar A voz do canário vai sempre falar do gueto A voz do canário vai sempre falar E sai da frente que lá vem a surra Sai da frente que lá vem a surra Sai da frente que lá vem a surra Só pra Jesus Cristo e minha mãe, tá ligado? Se vier tem, se vier tem, se vier tem, se vier tem Mas eu não vou debaixar a cabeça pra ninguém Só pra Jesus Cristo e minha mãe, tá ligado? Se vier tem... Se que fica aqui é de Sonic Quest, você vai ganhar 10 milhões Aqui é pra aumentar o nível da polícia, pra diminuir Nunca ser procurado Primeira pessoa, esse é o mais foda Primeira pessoa Desativar aqui Invencível, nunca morrer, você morre com nada, nada mesmo Isso aqui eu nem sei o que é Isso aqui também não Isso aqui é de nunca morrer de parte d'água Que porra é essa? Peraí Aqui é de correr rápido, super pulo Armas Todas as armas Nunca carregar Aqui, isso é o mais legal E aí galera, beleza? Hoje eu vou ensinar pra vocês a como instalar o mod, mod menu Mod muito foda Esperar, carrega aqui Certo Ativar Aqui Mod menu Você vem em player Isso aqui é pra você mudar o seu personagem Você pode ser quem você quiser Escolher um aqui pra vocês verem Uma mulher Vou dar aqui pra marca de novo Aqui Teleporte Vocês podem ir teletransportar pra qualquer lugar do mapa Eu vou pra casa do Trevor Agora Fixed player Pra aumentar o colete Aumentar o sangue Max stat É pra aumentar as estatísticas Eu vou te dar aqui pra vocês